Oi, Pupassada, tudo bom com vocês? Gente, se vocês não tiver bom, vocês vão ficar, porque vocês vão sair daqui piscando hoje, Pupá. Vim nesse vídeo testar um cílios magnético. Vai deixar a sua pestana que nem um imã, imagine! Ai, meu joelho, pra gravar isso. Ai, meu Deus, eu tô com a cara tudo ralada. Pelo menos já fez a esfoliação. Então, eu não sei como que funciona direito, nós vamos testar aqui. Parece que passa um negócio nos seus olhos, daí os seus olhos ficam atraentes que nem um imã. Daí você pega os cílios e tum! Na hora gruda, Pupá, não precisa de colinha, não precisa ficar segurando, não precisa de nada. Só colar, que nem imã mesmo. E nós íamos testar, né, Pupá? Vai que esse imã atrai dinheiro, atrai prosperidade, atrai amor, né? Nunca se sabe, imagina nós sair daqui finíssima, que nem a Isadora Regina. Gente, antes de nós ficar finíssima, então você tem que se inscrever nesse canal. Será que eu vou ter que pegar um imã pra atrair vocês também? Atrair, não é trair. Porque quem tá aqui assistindo sem ter escrito uma hora dessa é um clandestino. E eu não quero esse tipo de cheiro por aqui, não. Não, mentira, eu quero sim, mas eu quero inscrito. Não seja coração peludo, Pupá. Quem já tá inscrito, aperta o joinha então pro YouTube mandar pra mais gente esse vídeo, gente. Pra eu mostrar esse canal pra Deus do mundo. E aperta o sininho também pra avisar vocês quando tem vídeo novo, tá bom? É, tá bom. Então vamos colar esses cílios agora. Eu quero sair daqui assim, ó. Reluzente. Bom, vamos abrir a caixinha então, pra daí ver como que é. Ó, Pupá, aqui não tem nada de especial. Mas dentro, ó, tem três paredes cílios. Tem um cílio menorzinho, tem um cílio mais assim espalhafatoso. E tem um que ficou no meio, que é mais cheinho. Nós tem também, Pupá, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Esse negócio magnético, parece que a gente tem que fazer assim, o tipo do gatinho no zóio. Porque daí o zóio da gente fica magnético, pra depois grudar os cílios. E nós não vamos pegar os cílios assim com a unha, com a mão de qualquer jeito. Nós vamos usar, Pupá, um pegador que também já veio no kit. Se vocês quiserem saber mais sobre o kit, Pupá, aqui na descrição do vídeo já tá o link. É só você clicar, você vai direto pro site da Wish, porque esse daqui veio no vídeo da Wish, Pupá. No vídeo de abrir nas coisas. Se você não viu, você dá uma olhada lá depois, que veio um monte de as coisas bonitas. E esse aqui pro meio, Pupá. Eu tô testando conforme vocês estão pedindo. Então é só clicar no link lá, você vai saber o preço. Você vai saber as informações. E se você comprar com o meu código, que também tá aqui embaixo, você ganha até 80% de desconto, boba. Imagine. Além de ficar piscando de linda, sai descontada da Wish. Bom, mas vamos ver então como funciona. Vou puxar uma aqui pra nós ver, Pupá. Pegar esse do meio. Pegar aqui junto dos seis, pra vocês poderem ver. Nossa, mas tá grudado, Pupá. Será que isso aqui gruda na geladeira? Ai, eu quero tentar. Vamos pôr aqui na geladeira, ver se dá certo, né. Vai que a minha geladeira dá uma piscada pra mim. Não, na verdade eu vou colocar na capivara aqui, Pupá, pra nós ver se funciona. Vamos ver se esses cílios grudam mesmo. Vamos colocar aqui pra nós ver. Sentem no zóio dela. Meu Deus, Pupá do céu. Olha lá que belezinha. Olha o zóio, Pupá. Finíssima capivara de cílios e tudo. Não é que gruda mesmo? Ai, eu tô super animado, Pupá. Olha de pertinho pra vocês verem. Ficou a Isadora Regina, Pupá. Ai, adorei. Vamos testar agora o nosso zóio. Não é que precisa. Nossa, e não é que grudou mesmo? Gente do céu. Será que gruda no zóio assim? Às vezes já veio com grudo, mas estamos achando que é o ímã, né. Não, não gruda não. No zóio não gruda ainda. Deixa eu colocar de volta aqui. Olha, ele gruda na hora do coisinho aqui. Gente, se o nosso zóio for assim, tá ótimo. Ó, na instrução, tá escrito em inglês, mas eu usei o aplicativo do celular pra ler antes de fazer o vídeo, viu. Porque se dependesse de mim, querido, eu fosse pros Estados Unidos, eu ia ter que roubar comida que nem cadela doida de rodoviária. Pegar e sair correndo, porque eu não sei pedir. Vai fazer o quê, né, Pupá? Aqui então tá falando que é pra pegar esse negocinho e chacoalhar 20 vezes. Então eu vou chacoalhar aqui. Vocês estão contando? Conta e conta pra mim. Eu não tô nem vendo, mas eu tô chacoalhando, Pupá. Mas eu vou testar aqui na mão primeiro pra ver como que acontece, né. Vamos ver se é mesmo, se ele pinta, não sei, se ele faz alguma coisa. Vai que tem um líquido aqui que cai tudo pelo do zóio da gente? Nunca se sabe, né? Apesar que se cair o pelo do zóio, já passa no sovaco. E umas pinceladas no rego também, né? Ó, Pupá. Ai, vai dizer que você não fazia. Para, gente do céu. Para que vocês fazia assim. Aliás, tem um vídeo meu aqui com a receita de como que tira o pelo do rego, pelo do sovaco, pelo de tudo quanto é lugar que você tiver pelo. Dê uma olhada depois, Pupá do céu. Penereco que eu passei. Bom, vamos passar aqui, ó, que vocês ficam muito de falação e não anda esse vídeo logo. Vocês estão muito faladeira hoje demais. Ó, fazer aqui, junto com vocês, para aí ver. Ai, é um delineador isso aqui, Pupá. Ó, fiz o risco aqui, ó, como se fosse um gatinho do zóio. Tordo igual o jeito que eu faço, né? E agora diz que tem que esperar secar. Deixa eu abanar aqui, porque a hora que seca, diz que fica magnético, Pupá. Fica que nem pobre atraindo dívida. Deixa eu ver se já secou. Pior que tá calor hoje, eu tô suado, mas acho que já secou. Vamos pegar o pegador de cílios aqui. Ai, que finíssimo, ó. Não precisa mais pegar com a unha, né? Puxar um aqui, pegar o pequenininho, que eu acho que é mais fácil. Ai, meu Deus do céu. Vocês conseguem ver? Só vê o pelo. Acho que tem que puxar cabão primeiro, Pupá. Vou tirar ele cabão primeiro. Se não, de repente, fica pelado o negócio. Eu fico o toco do cílios com isso. Daí a gente pega assim, com o pegador. E vamos ver se gruda aqui, ó. Se grudar no meu risco, dá de grudar nos ódios semes. Vamos ver. Olha lá, meu Deus. Não sai, Pupá. Grudou mesmo. Gente do céu. Será que nós descobrimos um negócio super prático? Olha. Imagina colocar isso aqui em volta do umbigo, Pupá. O umbigo dos cílios, assim, piscando. Olha, mas gruda mesmo. Mas eu sei que vocês querem saber nos ódios, né? Deixa eu tirar aqui. Nossa, e é uma grudada forte ainda. Ai, vamos ter que passar nos ódios urgente. Vamos ver se vai dar certo. Peguei um pouquinho aqui. Vamos ver se eu acerto passar aqui, Pupá. Que eu não tô enxergando direito. Ai, meu Deus. Devei ter pego o espelho pra fazer esse vídeo. Vou fazer um risco mais ou menos, Pupá. Porque é só pra lá e ver se gruda mesmo. Não, mentira. É porque eu não consigo fazer o risco direito. Mas vamos ver se grudas. Vou pegar mais aqui, que eu quero bem grudado, Pupá. Vou puxar um gatinho aqui. Esse aqui seca mais rápido que o delineador normal. Tá feito, gatinho? Tá, né? Pera aí. Vou fazer um gatinho mais puxado. Um gatinho miando mais forte. Um gatinho berrando no telhado. Ah lá, acho que tá feito já, Pupá. Agora, o que nós vamos fazer? Tem que esperar secar. Então vamos dar uma abanada aqui. Abane como se você estivesse acendendo uma churrasqueira na sua casa. Passar dois gomos de linguiça pra fazer inveja no seu vizinho. Porque eu sei que vocês são capazes. Ah, esqueci de chacoalhar na hora de pôr no zóio. Acho que o chacoalho de antes já funcionou, né? Mas vamos secar aqui. Então já secou? Ah não, tá grudendo ainda. Tem que secar bem. Tá escrito aqui, ó. Quem sabe inglês me corrija. Agora eu vou pegar os cílios. Pôr ele no pegador. E vamos tentar pôr no zóio pra ver se fica, Pupá. Vamos ver se gruda. Ah lá, meu... Gente do céu! Ah lá, eu sou o Relen. Meu Deus, olha. Pode piscar. Olha de perto. Pupá, eu não acredito nisso. Olha, pode fazer assim, ó. Pode levar um tapa da inimiga. Pode brigar na rua. Deixa eu ver se ventando se sai. Não sai, Pupá. Ai, não acredito no negócio desse. Vamos passar no zóio e pegar o outro cílios mais cheinho pra ver. Ah, esse pititico aqui eu não quero, não. Chacoalhar primeiro. Porque vai que foi sorte de principiante, né? Eu acho que eu preciso nem acertar o gatinho certinho, Pupá. É só pintar pra ficar magnético. Pronto, tá pintado. Agora tem que secar. É importante dizer pra vocês, gente, que aqui na caixinha já veio certinho o lado do olho esquerdo e o olho direito. Que é pra não ficar o zóio assim, né? Quando a gente bebe, que fica o zóio no peixe, outro no gato. Deixa eu fazer secar aqui, então. Pronto, eu acho que já secou. Vamos pegar o outro aqui. Pegar esse que é mais cheinho aqui, ó. Já vem bem grudadinho nesse negócio. Pegar o pegador. Isso que nós não tem nem jeito com o pegador ainda. Imagina o que nós acostumar. Vamos ver se vai grudar. Coloca a serpinha aqui, Pupá. Ai! Alá, meu Deus! Gente do céu, a coisa mais simples do mundo. Olha lá, pode piscar. Não sai, Pupá. Ó, pode chacoalhar. Pode abanar, ó. Eu não acredito no negócio desse. Descobri uma fonte da juventude. Olha, de pertinho que vocês veem. Alá, Pupá do céu. Será que dá pra colar embaixo? Vou ficar saindo aqui que nem a boneca Emília, né? Vou só testar aí embaixo a última vez. Só pra nós ver. Ó, passar o magnético. Ai, tô que nem o pirata do caribe lá, o Jack Sparrow. Tô. Vamos secar. Pegar os cílios menorzinhos aqui, ó. Esse eu vou tentar com a mão mesmo, Pupá. Só pra nós ver. Pode pertinho que vocês veem. Colar, ó. Bem no magnético, Pupá. Alá! Meu Deus! Eu fiquei que nem aquela pintura lá daquele presidente da Rússia, não fiquei? Ai, que zóio peludo, credo. Ai, gente do céu, adorei. Olha, não cai. Vamos ver se sai fácil lá de tirar. Alá! Só puxar. Será que dá pra colocar esse de baixo em cima? Meu Deus! Vamos ver se gruda agora uma segunda vez. Ai, meu Deus! Que prático! Será que gruda um em cima do outro? Vamos ver. Alá! Gê... Ai! Pupá! O link tá aqui embaixo. Eu sei que vocês vão querer. Eu sei que vocês já estão loucas de querendo. Meu Deus! Nunca na minha vida que eu sabia que existia um negócio desse. Quero pegar aquela cola tenaz que eu andava colando os cílios, mas eu quero fazer voar no meio do mato. Pupá do céu! Eu não acredito no negócio desse. Que facilidade! Ai, agora grudou um cílios no outro, não sai nem por um trovão. Ai, cheguei guardando aqui pra ir já despedindo do 6G. Gente, eu não vejo ar de fazer um vídeo das peludas agora. Peluda e magnética. Nossa, isso aqui é um machado. Isso que eu só passei assim, o gatinho mais ou menos. E grudei esse de primeiro só do 6G, né, Pupá? Imagina a gente fazer com jeito. Nossa, olha, mas nunca mais você vai ficar com os cílios torto na sua vida. Quando você chegar num casamento, seus parentes não vão achar que você já chegou beuda. Eles vão elogiar. Falar, nossa, o que você passou nos cílios? Você fala assim, eu sou magnética, querida. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Espero que vocês tenham ficado curiosos e divertidos. O link com o preço e tudo tá aqui embaixo. Clique, boba, e compra com o meu código, viu? Aqui embaixo tem playlist também. Assista o vídeo que você há de gostar. Traga a gente pro canal. Faça que nem os cílios, gente. Seja magnética. Traga as pessoas. Atraia. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem. Assista um dos dois. E sorria bastante, Fubá. Eu espero que hoje eu tenha conseguido atrair um sorriso dos 6. Os 6 usam dentadura, ponta e chapa. O pai pulou de mim. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.